Música Uma cerimônia para entrega de viaturas e equipamentos de proteção individual para a polícia militar foi realizada nesta quarta-feira, dia 31 de março, na Assembleia Legislativa. Os materiais foram adquiridos pelo governo do estado, com recursos de indicações de emendas parlamentares de 23 deputados estaduais. Evidentemente que a gente precisa fazer um destaque para a sensibilidade dos pares aqui da casa, deputados e deputadas. Sensibilidade em entender que este é um setor de suma importância para Santa Catarina e para os catarinenses. Porque ao tempo em que você leva segurança, você não está só fazendo segurança. Neste momento estamos enfrentando uma grande pandemia. E a própria polícia do estado de Santa Catarina faz saúde ao tempo em que evita com que as pessoas se aglomerem. Então esse setor da segurança pública, ele é muito abrangente. E os deputados que estão por todo o estado de Santa Catarina, eles conseguem sentir lá na base qual a necessidade do seu município. E a conversa entre órgãos dos poderes é muito importante porque afina aquilo que realmente são os melhores investimentos para Santa Catarina. E a emenda parlamentar permite isso, permite com que o deputado, lá na sua base, capte a necessidade e faça esse suporte ao governo catarinense para que as políticas, elas sejam encontradas da melhor forma para fazer com que o catarinense se sinta cada vez mais seguro. A governadora interina, Daniela Cristina Reiner, falou da importância dessa parceria entre o parlamento e o governo do estado. São 69 viaturas, armamentos e equipamentos de proteção individual, como coletes e capacetes balísticos, que serão distribuídos em 38 municípios catarinenses. Um momento especial, a polícia militar aguardava por todos esses equipamentos, pelas viaturas, enfim, pelos armamentos, equipamentos de proteção. Um investimento de mais de 11 milhões, são 38 municípios que receberão, serão beneficiados. Um esforço da Assembleia Legislativa, uma emenda para as emendas parlamentares em parceria com o governo do estado e que hoje a gente faz, então, essa entrega e tenho certeza que os nossos municípios estão necessitando muito dessas viaturas e ficarão, atenderá bastante a demanda. O comandante-geral da Polícia Militar do Estado, o coronel Dioneitonetti, ressaltou a importância de uma polícia bem equipada e com estrutura para garantir a segurança em Santa Catarina. É de extrema importância essa ação de parceria com os deputados estaduais de fazerem indicações de emendas parlamentares para aquisição de viaturas e equipamentos. Potencializar as ações do nosso policial, dando equipamentos de proteção, dando viaturas em melhores condições, reflete na melhor qualidade da prestação de serviço e, consequentemente, uma segurança melhor à nossa sociedade. O investimento total é de R$ 11.453.777,96, que serão aplicados em atividades de policiamento ostensivo, tático, de trânsito, Rede Catarina de Proteção à Mulher e do PROERDE. Eu fico feliz com essa união de esforço entre o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa, atendendo, é claro, o município. E nós, como FECAM, ficamos felizes, porque as coisas acontecem é no município. E segurança pública é prioridade para todos nós. Nós só temos a agradecer à Assembleia e ao Governo do Estado. Obrigado.